Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus que ouvimos hoje é muito forte. Tomar sobre as nossas costas o fardo, o peso de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus faz esse convite, logo afirma o motivo, porque eu sou manso e humilde de coração. Este é o Senhor que nos quer tomando sobre os nossos ombros o seu fardo. É um fardo de amor, é a realidade da sua cruz, do seu mistério de vida e santidade para todos nós. Esta palavra é provocante, humildade. O que significa esta humildade? Certamente, humildade não é somente uma pessoa ser pequena. Até porque você pode pela própria natureza ser grande ou pequeno. Humildade não significa também você se sentir pequeno. Há muitas situações humanas, por exemplo, até traumas, dificuldades, que podem levar a pessoa a se sentir pequena. Mas sem a virtude da humildade. Nem mesmo declarar-se pequeno e pobre e limitado. Porque você pode também se declarar pequeno e humilde, até por um escondido orgulho que fica aí por trás, querendo grandear apoio de tantas pessoas. O que será então a humildade? A própria raiz da palavra homem? Ou se a gente pensar na terra, terra que é fecunda? Fecundidade, humildade, humildade é que leva efetivamente a ter esta fecundidade? O que será esta humildade? Proponho primeiro que nós olhemos para Deus. Deus não pode se elevar acima de onde Ele se encontra. Deus só pode se abaixar. Por isso, São Francisco de Assis, elogiava a humildade de Deus. Porque tudo em Deus, é esse abaixar-se. vira o encontro. Se olhássemos, de um jeito muito humano, a criação de Deus, sabendo tudo que a humanidade fez, e aprontou, eu não sei se Deus teria criado realmente, este mundo, se não fosse por amor, puro. Deus se abaixou, para caminhar com aquele povo, na saída do Egito, um povo de cabeça dura, um povo teimoso, um povo teimoso, que apronta de todas. Deus se abaixou, caminhou com aquele povo, e enfrentou as choradeiras desse povo, que estavam com saudades das cebolas do Egito. Deus teve paciência, de vez em quando Ele precisava dizer, eu sou Deus e não um homem, eu não sou como vocês. Deus que se abaixa, que se humilha, tomando a nossa condição humana, menos no pecado, tomou tudo aquilo que é nosso, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, Ele veio até nós, veio não para ser servido, mas para servir, foi humilhado, cuspido, rejeitado, abandonado, Deus tocou, na situação da miséria humana, naquilo que de pior poderia acontecer. Ser humilde não é apenas ser pequeno ou pobre, ou sentir-se pequeno ou pobre, nem mesmo declarar-se pequeno ou pobre. Ser humilde é fazer-se pequeno, fazer-se pobre, ou como diz o apóstolo São Paulo, fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos, para ganhar o maior número possível. Por isso, nosso Senhor, pode provocar-nos, para tomar sobre nós o seu jugo, suave e o peso que é leve. São Francisco de Assis, no Cântico das Criaturas, quando se reveria a água, ele dizia que a água é útil, humilde, preciosa, e casta. Eu fiquei pensando na água. A água, onde ela está, ela só desce, até entrar na profundeza da terra. Talvez o vapor pareça mais orgulhoso. A água não, ela desce. útil, humilde, preciosa, e casta. Com este Evangelho que nos prepara, eu vou ordenar agora mesmo, o sacerdote, o diácono, Cleiton. O que você, poderá encontrar, como seu lugar na igreja? Sempre me impressiona, ao pensar no lugar do padre, olhar para a cruz de Cristo. O padre, tem que se identificar com Cristo. se todos somos chamados por São Paulo, na carta aos filipenses, a ter os mesmos sentimentos, que foram, o de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais o padre, que a primeira carta de São Pedro, diz que ele tem que ser, modelo do rebanho. Você que experimentou as misericórdias do Senhor. humanamente, Cleiton, nós dois sabemos, quanta luta, quanto esforço, até os sentimentos humanos, de se sentir limitado, frágil, pecador, e no entanto, você experimentou em sua vida, nesses anos todos, o grande resgate, que o amor de Deus, pode fazer na vida de alguém, de uma forma, muito profunda. Você ordenado padre, para ser, o homem da palavra de Deus, o homem da evangelização, São Paulo diz que, a gente tem que, pregar em qualquer circunstância, essa palavra de Deus, que é útil, para transformar, para mudar a vida das pessoas, a humildade, que o padre deve ter, põe em sua boca, apenas a palavra de Deus, não queira, substituir o Senhor, nunca permita, que de sua boca, saiam ensinamentos, que não sejam, originados, do Senhor, nunca ensine o erro, não diminua a verdade, você é ministro, da palavra, de Deus, a água, do Espírito, que lava você, é útil, a água, é preciosa, feito sacerdote, você, trará em suas mãos, em seu ministério, o maior tesouro, da igreja, que é a Eucaristia, viva de tal forma, a humildade, que todas as vezes, a partir dessa missa, quando você pronunciar, as palavras da consagração, este é o meu corpo, este é o meu sangue, desapareça o Cleiton, para ser Jesus, que vai ao encontro das pessoas, Cleiton, seja um padre, que carrega a preciosidade, do tesouro da igreja, a Eucaristia, e os outros sacramentos, a água é casta, límpida, transparente, você é ordenado padre, no dia de Santa Maria Gorete, mártir da castidade, da virgindade, nosso Senhor, lhe concedeu muitos dons, para trabalhar especialmente, com a juventude, e para propor, um caminho de santidade, você sempre foi muito criativo, ao cuidar dos jovens, o seu pastoreio, seja um pastoreio, apaixonado pela santidade, especialmente da juventude, seja esse pastoreio, seja esse pastoreio de limpidez, um pastoreio corajoso, para nadar contra a correnteza, padre para a palavra, útil, padre, com a preciosidade da Eucaristia, padre pastor, vivendo o pastoreio que Deus quer de você, especialmente, no caminho da santidade, e da castidade, esse é o sonho, que nosso Senhor, pôs em meu coração, para lhe propor, como caminho de sacerdócio, muito alto, para você ou para mim, pode ser alto esse sonho, para Deus não, porque Ele vem em seu auxílio, com a graça que será conferida a você, daqui a pouco, participemos irmãos, dessa ordenação com alegria. Obrigado.